Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta a mais um episódio do Rumo à Copa do Mundo 2026 Esse modo exclusivo do Bomba Pet que a gente tá desvendando e muitas pessoas começaram a jogar Depois que a gente começou a fazer os vídeos Olha só o que temos, cara! Venezuela, Peru e Equador Na moral, na moralzinha, são jogos pra gente somar os 9 pontos E quem sabe com essa pontuação a gente pode até assumir a liderança das eliminatórias da Copa Passar o Paraguai que vem fazendo uma campanha insuportável, mano Porque aquele time eles não jogam tão bem não Mas não sei o que acontece, eles estão lá na frente E olha só, a gente abriu 3 do 5º colocado que dá a vaga pra repescagem E ainda vai ter mais um jogo pra tentar ir pra Copa do Mundo Com certeza enfrentando uma seleção da Oceania, Austrália ou Nova Zelândia Na artilharia, Luizito Soares voltou, mano! Tá com 8 gols, tá arrebentando no Grêmio e aqui também na seleção Uruguaia O melhor do Braza é o Neymar Júnior Já meteu 3 de falta e ele tem 5 na competição Pra pegar a Venezuela, vamos de formação máxima Antony Vini e Hendrick no ataque O ataque mais jovem da seleção pra essa Copa de 2026 Pra quem tá curioso e quer conhecer mais esse patch e baixar, mano Que ele é de graça, eu fiz um vídeo Dá uma conferida aí nos episódios anteriores Que tem o link na descrição Vamos pra dentro, detona o botão do like Se inscreve aqui se é novo Ativa o sininho e comenta se o Ney vai chegar arrepiando nessa Copa Caso a gente consiga a classificação aí nas eliminatórias Só vai, hein? Bola tá rolando pra cima deles, Brasil Olha o Neymar dançando pra lá e pra cá Já mostrando sua qualidade com os pés Hendrick, forçou ali na marcação, recuperou, hein? A gente tem muita qualidade com o ataque Tem que entrosar um pouquinho mais o Hendrick Já fez gol no último episódio E aqui ele deu tapa pro Neymar fazer essa boa finalização Nossa primeira no jogo O Ney numa bola curta ali É isso mesmo Opa! Antony escapou do pênalti Carregou mais um pouquinho Não bateu em cima Toma ali bola Hendrick pro meio da bagunça Sobra ainda com o Neymar É pressão A Venezuela marca mal demais Olha o Ney Tentando São três em cima Limpou e tocou pro Paquetá Cara, juiz Mano, na moral Ele foi tocado, velho Dentro da área Era pra dar pênalti, juizão Neymar tenta achar espaço Olha como a marcação vem acompanhando Camisa 10 Casemiro Escorou no Hendrick Nossa Pegaram o moleque, hein, véi Pegaram e pegaram feio O Neymar tá voltando de lesão E agora o Hendrick pode ter se lesionado nessa Se liga no replay, mano Derrubou o cara ali no carrinho violento Bola de longe O Neymar é monstro É monstro em cobrança de falta Preparou o canudo É, e não dá pra ele, molecada Hendrick sai lesionado Nesse exato momento Por essa pancada aí do venezuelano Tem bola brasileira Guilherme Aranda Ui, fatiou, pai Vamos de novo Segue o Brasa No Vini Olha o Malvadeza limpando E batendo Com essa jogada A gente já fez vários gols Com o Malvadeza, mano Ele é muito bom E Charlson Aí o Malvadeza Escapou dela Vai, Vini Vai, Vini Prepara o chute Deixou na saudade E vai Nossa, mano A canhotinha ali Olha a deixadinha que a gente fez, mano Zagueirão venezuelano Passou igual um trator Coutinho Curtando o Vini Do Vini pro Paqueta Biquinho pro meio Não deu bom, hein, cara Mas quase sobeu pro Pombo Marquinhos Boa Vai, time Só vem Só vem, Felipe Vamos, vamos, vamos Coutinho Da velocidade O Pombo Passou Ih, a marcação Foi puxada ali Limpamos O goleiro Vai pintar um golaço Ainda com o Coutinho Tá valendo tudo isso A gente tomou Três burdoadas Dentro da área E o juiz não deu Nenhum dos três Possíveis pênaltis Paquetar no carrinho Boa Bota no chão, time Vai, Paquetar Não, mano Não é assim Voltou com o Vini Agora um fire Um fire, Vini Acelera Isso Vem trazendo ela Vem trazendo, Vini Mais um pouquinho Marcação tá em cima Dá aquela freada Pra tirar do lance Mais um Oi Onde você vai? Olha o Malvadeza Limpando com o Coutinho Atropelado E vai pintar cartão Se o Neymar Não tivesse lesionado A gente bateria com ele É claro Mas como ele tá lesionado Vamos com o Coutinho No travessão Meu irmão Na trave, né Na junção ali das traves Que pancada Segue o Brasa Vamos que a gente tá sendo, mano Um beijame até agora Empatar com a Venezuela Que só tem 4 pontos Nas eliminatórias Aí o Casemiro Colou pra dentro Nossa Mas eles tão batendo, hein Eles tão com raiva E o Juizão só amarela, mano Ele nunca dá um cartão vermelho Olha a entrada Vá, mano Quer matar o Vini Bora nela, Coutinho Ô, no travessão Mais uma Que carimba, véi Ah, tá de brincadeira, moleque E o Vini tava impedido aí No rebote Coutinho de novo Tem o Brasil indo pro ataque Olha o Antony Olha o Antony Olha o ensabuado Antony Já disparou no R2 Pra correr mais rápido E adiantar a posse de bola Ele faz a jogada De limpar pro meio E bater cruzado Mas não vai, né, mano Hoje não é dia De vencer a Venezuela E acaba o jogo Zebraça, mano A maior zebra, eu diria Dessa Copa Dessas eliminatórias Pra Copa Até agora E a gente Martelou Duas bolas na trave E metralhou O time da Venezuela Mas não saímos do zero Excelente notícia O Neymar Voltou de lesão Mas o Hendrick, mano Tá machucado E a galera Tá pedindo há um tempão A contratação aí Do Gerson, mano Bora convocar ele Pro Braza E vamos tirar aí O Hulk, né A gente já tem Muitos atacantes Eu vou dar uma chance Pro Gerson No lugar do Lucas Paquetá Vamos ver se ele joga bem E o Hendrick, mano Lesionado Vai dar lugar Pro Richarlison Vamos mexer também Na latera O Renan Lodge Tá 100% E tá felizão, né Roxinho feliz Vamos tirar o Guilherme Arana Pra descansar, né Ele tá com uma Estamina ali Já bem carregada Estádio maneiro, hein Estádio lindão Pra esse jogaço A gente tá no River Estádio do River Plate Mas o jogo é com um time Que usa tipo a mesma camisa Mas é a seleção peruana Primeiro ataque é deles, hein Bola cruzada ali no chão Sobrou pro Gerson É hora de ligar o turbo, ó Gerson é muito bom, cara Na boa A gente vai aproveitar ele Nesse meio campo Tem bola Tem um toque ali Pro Malvadeza Oi Deixou na saudade Enfiada de bola Olha o Gerson Onde aparece O Coringa É o Coringa, mano Chegou de elemento Surpresa ali Quase balançou a rede E tá, mano Tá sentindo Marquinhos É mais um jogador Lesionado aí Da seleção E ele tá sendo Carregado de maca, hein Preocupação gigante Olha o Gerson Vamos, Brasa Aí com o Neymar Rui Deixou na saudade O Peruano O Ney dispara Bota a velocidade Vamos, Ney Vamos, Ney Tem espaço Ninguém vai marcar Ele vai com bola e tudo Pra dentro do gol Os peruanos foram lá em cima, mano Do nosso atacante O Richarlison E olha aí O Natan Silva Indo pro jogo Não deu pro Marquinhos mesmo Já na hora da gente Meter um gol Olímpico Neymar Neymar Sensacional Olha aí Olha aí, moleque Essa bola Bateu no travessão, irmão E quase foi dentro O goleiro peruano Tá suando frio até agora O gol olímpico A gente já fez vários, mano Se vocês conhecem o canal Há pelo menos 4 ou 5 anos A gente já fez muito gol olímpico No Bombapete E principalmente no PES 2006 Recupera aí Olha o Ney Olha o Ney Dá pra chutar dali Ele carrega mais um pouquinho Ficou de frente Pro crime Mostra como é que faz Ele manda um gol olímpico Que explode no travessão Quase entra Na sequência o Neymar não perdoa Brasil 1 a 0 Seguimos no ataque Aí o Anthony Vamos aparecer time Bola no Ney Olha o Ney Olha o Ney Ah, ele quer mais um Sobrou pro Casemiro Ele não viu a bola, mano Bola sobrando O chute dos peruanos E o Alisson Bota no chão Sai jogando A gente só vai, mano Contra-ataque É agora ou nunca Pro segundo gol Anthony Rabisca Neymar Deixar o cara no chão E também cai junto Bola sobra pro Pombo Na cara do crime Perdeu O Pombo Aí não, Richardson Cara, tava muito fácil A gente poderia ter driblado O goleiro também, né Vamos que vamos, hein Um minuto de acréscimo Não tem tempo pra mais nada Jogaço do Neymar, cara O Brasil vence por 1 a 0 A gente joga bem Mas só fez um gol, né Não poderia ser diferente Neymar O craque do jogo O Hendrick Volta de lesão Excelente notícia Mas a gente tem o Marquinhos Machucado Vamos convocar aí o zagueiro Ibanhas pro time E vamos tirar agora, mano Depois de um bom tempo O nosso garoto O Bruno Guimarães A gente só tava com o zagueiro No time no banco Que era o Nathan Silva Agora temos dois De olho nessa classificação Com a vitória pra cima dos caras A gente subiu pra terceiro lugar Estamos atrás de Uruguai e Paraguai Ambos com 28 pontos E a gente ultrapassou a Argentina Nada melhor que isso, né E os irmãos, mano Estão ameaçados ali De sair da quarta posição Jogo fora de casa Na altitude de Quito Bola rolando contra o Equador Casemiro já tem a posse de bola ali, ó Já rabiscou maneiro Tocou com o Anthony Deixou o adversário na saudade Ai, vai, mano Rabisca de novo Ney, prepara pro chute Ahá, é falta Cara das bolas paradas É o Neymar Bateu, guardou Tá dentro Gol do Neymar Júnior Gol da seleção brasileira O quarto gol em cobrança de falta dele O sétimo nas eliminatórias Tá mais do que nunca brigando pela artilharia, mano E vai chegar na sua última Copa Voando baixo É o que todos nós esperamos Vini De primeira no Hendrik Já pintou o primeiro Trouxe no segundo Bateu de longe O goleiro defende E ela resbala na trave E vem o Neymar Pra cobrança do escanteio Essa não dá pra fazer o gol olímpico Mas dá pra cruzar no esquema Bola pro Paqueta Ah, passou direto O Arana vem pra ficar com a sobra O Hendrik foi mais esperto E o Braza tem, ó Espaço Capricha Rola no Antony Do Antony pro Paqueta Dá intro Intro tá lá dentro É gol do Brasil Gol de Lucas Paqueta Ah, mano Tão brincando não, véi Bola sobra ali É rede É caçapa O Antony toca Ele bate Bola desvia na marcação E mata o goleiro ali, ó Pegou no contrapé Bola ganha pelo Paqueta E só vem, rapaziada Só vem Vamos, Ney Vamos, Ney Mais um pouquinho Aí o Vini Vai, Vini Isso Segura Gira Toca No Paqueta Olha quem aparece É o Hendrik Ui Pegaram ele Juizão Não deu nada, hein Achou que era simulation Ih, véi Mas tá de sacanagem, né O Hendrik Tinha acabado de voltar de lesão No intervalo Foi diagnosticado Mais uma lesão nele Então, já que o Hendrik Se machuca novamente A gente vai com o Pombo Ah, mano Ou de repente não Ó, a gente tem no ataque É, não tem ninguém Além do Pombo Tem que convocar mais gente Mas já tem o Vini Traz ela Opção Neymar Neymar erra pro Pombo Volta de novo E vem Pombo Capricha Pombo Vai, Richarlison Deu atrás Faz o tapé pro Antony Tá sem espaço Limpo Que isso Derrubaram o Antony Vai pintar mais um cartão No jogo Dá pra passar por cima Da barreira Vamos lá Neymar 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 Júnior O monstro das cobranças de falta Chamei agora o Pombo ali Pra uma jogada ensaiada Mas cara, ensaiada É o Neymar Vai ter direta pro gol Olha só Mano Como que pega, pai Como que pega uma bola dessa Agora a falta é pros equatorianos Vem ali o Valencia O maior artilheiro da história Da seleção equatoriana Em Copas do Mundo Aliás, só ele que faz gol Mano É impressionante Esse maluco aí nas Copas Paquetá desarma E tem o Neymar pra tabelar o Pombo Aliás, com o Vini Devolveu pro Movadeza E vamos E vai E vem Pra dentro deles Rabisca 1 Rabisca 2 Chuta no canto Spalma O goleiro Pra fazer o gol olímpico Bora Neymar Bora Neymar Que isso Impressionante É fora de série Mano Essa bola ia pra rede Será que entrou? Eu acho que entrou, hein Eu acho que essa bola foi pro gol Vamos ver aqui de perto, ó Cara Ela veio numa curva sinistrona Fechando, fechando O goleiro Tocou Mano Será? Ó Ela bateu no travessão, véi Ó Pega no travessão E volta pro goleiro Dar um soco nela Impressionante Vai acabando o jogo Três minutos de acréscimo Aí o Ney Já domina a toca Richarlison pro Anthony Vamos tentar Uma jogada ali De meio Ao invés de só correr Pela ponta Mas a seleção deles Pegaram E a gente passou Batido nessa Fim de papo Com o show Do Neymar Mais uma vez Batendo Literalmente Na trave Pelo gol olímpico A gente vence Mais uma O Neymar Melhor em campo E o Hendrik Seguindo Lesionado A gente vai ver a tabela Olha como tá Mano Seguimos atrás De Uruguai E Paraguai A Argentina Tá em quarto A Colômbia Em quinto Fechando o G5 Os quatro primeiros Vão direto O quinto Vai pra Repescagem Neymar desandou A fazer gol A gente tá em sétimo Agora com oito Marcados Mas olha o de bala Mano do céu Ele tá com onze Nas assistências Aí os melhores São lá na frente Do Brasil Não tem ninguém O melhor É o meu garejo Do Paraguai E o Almiron Também tá na parada E com sete O meu garejo Tem oito Tá bom Vamos fazer as contas Então hein mano Último episódio Aí vai ser o próximo São quatro jogos É tudo ou nada Pra gente garantir A vaga na Copa do Mundo Deixa o like então Se ainda não deixou Tamo junto E até a próxima Curtam os dois vídeos Da tela E continuem No Geração Gamer